Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar mais novidades e vazamentos bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale, afinal a atualização de hoje na 12.60 trouxe muitas novidades aí pra gente. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. E bom, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre uma nova skin encriptada que hoje foi vazada nos arquivos do jogo. Olhem só, o Licker Hypex acabou encontrando uma skin chamada Loser Fruit. Se você não tá ligado, é uma youtuber e também streamer de Fortnite. E tipo assim, há um bom tempo atrás já, a Epic Games tinha anunciado que uma skin dela ia ser lançada no jogo, fazendo parte da série Icones, e pelo jeito vai ser lançada super em breve. Olhem só, foi encontrado não somente a skin, como também a mochila e o gesto, no caso a dança do conjunto. Só que foi vazado somente o nome dos itens e a descrição. A gente não sabe como que vai ser os itens de fato dentro do jogo. Se tiver algum outro vazamento a respeito dessa novidade, é claro, eu vou atualizar vocês aqui no canal. Mas se você gosta bastante aí da streamer, né, youtuber Loser Fruit, fique ligado, a skin dela vai ser lançada em breve. E como vai fazer parte da série Icones, eu acredito que vai custar em torno aí de 1.500 V-Bucks. E bom, eu também quero falar agora com vocês a respeito da Zadelta Dragon Corny. Recentemente, essa Zadelta foi removida de modos competitivos por conta da sua animação. Ela estava sendo bastante criticada, que era muito roubada, que era muito mais difícil você acertar os oponentes que ficavam em cima dela. Então, por isso, ela foi removida, né, para a coerção aí da animação. E hoje, ela já foi atualizada, a animação dela mudou, como dá para ver agora no vídeo. Olhem só. Então, se você tem a Zadelta Dragon Corny na conta, e você não gostou dessa nova animação dela, você pode hoje já, se você quiser, pedir o reembolso dela totalmente de graça, sem gastar os tickets de reembolso da conta. Mas lembrando, você só pode fazer isso até o dia 19 de junho. Então, não deixe passar essa data, depois disso, você não poderá mais pedir o reembolso dela aí na conta, ok? Mas um aviso importante sobre isso, é que muitas pessoas estão sofrendo com um bug, né, que não conseguem reembolsar a Zadelta. Mas não fiquem preocupados, a Epic Games já está ciente disso, olhem só o que eles colocaram no Twitter. Estamos cientes que alguns jogadores não conseguem reembolsar a Zadelta Dragon Corny. Estamos trabalhando para corrigir esse problema, e traremos mais informações assim que for resolvido. Agradecemos pelos seus reportes e pela paciência. Então, se você está querendo reembolsar a Zadelta e não está conseguindo, não fique preocupado. Em breve, o bug vai ser corrigido, e você poderá reembolsar bem de boas. E, mano, se vocês não perceberam, hoje tiveram duas pequenas novidades já colocadas dentro do jogo, que eu acho legal falar para vocês. Uma delas foi no design do menu, lá nas opções, né, por exemplo, o design mudou um pouco. E também nos modos de jogo, né, como dá para ver na tela. Deu uma modificada no visual, sinceramente, eu gostei bastante. E outra novidade é na hora de você expectar algum oponente. Se você morrer na partida e ficar expectando algum oponente, algum amigo seu, tá ligado? Agora, mesmo você não saindo da partida, você consegue olhar o seu inventário e olhar a loja de itens também. Uma parada que eu achei bem legal também, tá ligado? Colocada hoje aí no jogo, na atualização 12.60. E uma parada legal também, é que hoje a Epic Games liberou um item de graça para todo mundo. Tipo assim, quando você entrar no jogo pela primeira vez, agora depois da atualização, você vai notar que ao entrar no game, você vai receber essa tela de carregamento, que pelo jeito a Epic Games está dando para todo mundo de graça, tá ligado? Tipo assim, claro que essa tela de carregamento não é um item, é super legal, afinal, é uma tela de carregamento, né, o pessoal não valoriza tanto assim. De qualquer forma, é um item gratuito, por isso eu tinha que falar sobre isso aqui no vídeo, né, de certa forma, é um negócio bem legal também por parte da Epic Games. E um assunto que eu quero comentar com vocês é sobre as skins de Slurpee. Todo mundo conhece as três skins, né, que fazem parte do pacote Slurpee, o Jonesy, a Bandoleira e também o Leviathan. Essas skins são reativas, quanto mais escudo você consegue na partida, elas mudam a cabeça no formato da cabeça do Gluposo, tá ligado? Só que o pessoal estava comentando que seria muito melhor se essas skins tivessem estilos para você escolher e não fosse, né, digamos que só dependendo dessa reatividade na partida, você pegar escudo, né, para conseguir mudar aí a cabeça do personagem. E realmente hoje a Epic Games colocou essa mudança no jogo, então se você tem essas três skins na conta, você vai notar que agora você pode escolher o estilo dela, você não precisa mais depender do escudo da sua partida, você pode, né, se você quiser colocar aí a cabeça do Gluposo já na skin, ou a cabeça normal, enfim, uma parada bem bacana colocada hoje aí no jogo também. Mudando agora de assunto, eu quero falar sobre novos itens. Quer dizer, né, novos entre aspas, porque não é muito novo não. Olhem só, manos, hoje foi atualizado nos arquivos do jogo o arquivo da Bomba Sombria, exatamente. Esse item foi lançado no jogo um bom tempo atrás e já foi removido também já faz um tempo, tá ligado? E de acordo com os leakers, hoje esse item foi colocado de volta nos arquivos do jogo e pode estar voltando aí no modo Battle Royale super em breve. Mas é claro, esse item, né, pode voltar somente num modo por tempo limitado, não é confirmado, né, que vai voltar nos modos padrões, então se tiver alguma outra novidade sobre o assunto, é claro, eu vou atualizar vocês aqui no canal. E uma arma que foi lançada hoje no jogo é a Pump da Raridade Épica. Tipo assim, todo mundo já conhece a Pump Épica, né, com aquele design diferenciado, mas como dá pra ver na tela, hoje, né, foi lançada essa Pump Épica com o design comum dela, só que somente no modo Espião. Então ela vai utilizar a munição de Espingarda, obviamente, o tempo de recarga de 4.84 segundos, tamanho do pente de 5 e dano aos jogadores apenas 9, porque como eu falei, ela foi lançada somente no modo Espião, né, o modo aí por tempo limitado, mesmo assim, se você gosta desse modo, tá aí uma parada bem bacana. E eu separei aqui também um pequeno vazamento que tem relação com o evento ao vivo final dessa temporada. Tipo assim, esse vazamento não é tão significativo, tá, que é da mudança de local da máquina do Apocalipse. Todo mundo sabe que atualmente a máquina do Apocalipse se encontra dentro da sala do Midas, e ela com certeza, né, tá relacionada com o evento ao vivo final dessa temporada, o evento do Apocalipse. Só que de acordo com o Leaker Hypex, como dá pra ver na tela, essa máquina vai sair da sala do Midas já nas próximas semanas. Possivelmente, um pouco antes, né, do evento acontecer, que vai ser na última semana dessa temporada, a máquina vai sair da sala do Midas e vai ser colocada em outro local, não sabemos onde ela vai ficar, mas como dá pra ver, ela vai sair da sala do Midas, né, por isso, achei um vazamento interessante pra ser comentado aqui também. E hoje, como teve uma atualização bem grande no jogo, é claro, vários bugs foram corrigidos. E lá no site da Epic Games, eles comentaram, né, sobre os principais bugs corrigidos no modo criativo e no modo salve o mundo. Olhem só, modo criativo. Jogadores podem ver uma linha no centro da ilha ao jogarem dispositivos móveis e salve o mundo, bomba de morte explosiva causa dano ao objetivo através de construções, armas de metal preto não respeitam alto dano ao causar dano crítico e munição é consumida quando uma arma é descartada e coletada novamente. Então hoje, né, todos esses principais bugs desses dois modos do Fortnite foram corrigidos. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é um vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Enrip, acho que assim se fala, que ele mostra um bug muito engraçado que aconteceu, né, com os capangas na partida que ele tava jogando. Ele tava lá na agência e ele nocauteou vários capangas de espectro. E todo mundo sabe, né, quando você nocauteia os capangas eles ficam engateando, né, tudo enfileirado, né, bem bonitinho mas é muito engraçado também, tá ligado? Só que tipo assim, na partida dele, aconteceu um bug, né, que os capangas ficaram tipo um em cima do outro foi uma cena bem bizarra e engraçada ao mesmo tempo enfim, olhem só esse vídeo. Como deu pra ver, um bug muito bizarro, né, um capanga entrou no outro, um capanga entrou na parede foi uma parada bem bizarra, mas engraçada ao mesmo tempo eu achei o vídeo bem engraçado, por isso eu quis compartilhar aqui com vocês também, né, enfim, comenta se já aconteceu um bug na sua partida parecido com esse aqui ou não. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você já tem as a Delta Dragon Corner na conta, né, como eu falei no vídeo pra você ficar esperto que até o dia 19 de junho você vai poder reembolsar o item totalmente de graça sem utilizar, né, o ticket de reembolso da conta afinal hoje, né, o item teve uma modificação na animação e se você conhece alguém, né, que tem a Cisadelta na conta mande esse vídeo pra ele, com certeza é uma notícia bem importante. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e não se esqueça de mandar esse vídeo pros seus amigos que adoram saber das notícias novidades e também vazamentos aquele seu amigo, né, que gostava bastante da bomba sombria pra ele ficar sabendo que a bomba, né, foi atualizada nos arquivos quem sabe ela vai voltar no futuro só que não sabemos se ela vai voltar nos modos padrões ou somente num modo por tempo limitado, né mesmo assim, uma parada bem legal então é isso, mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou, se eu fui!